Hoje eu fiz o melhor combo aqui da OneFruits Sim galera, o melhor combo E no vídeo de hoje eu irei testar esse combo Então assiste o vídeo até o final e veja o quão poderoso esse combo se tornou Você viu né, o Zoro não durou segundos Hoje é o dia que eu vou testar os combos da OneFruits Sim mano, faz muito tempo que eu não tô jogando aqui One Piece Y E hoje é o dia que eu vou testar alguns combos Primeiramente eu quero abrir aqui alguns baús que eu farmei Porque eu andei farmando um pouquinho Então bom, eu tô ao total com 3 baús aqui É, de ouro, 2 de diamante e eu acho que 3 de esmeralda E vamos ver se vai vir alguma fruta boa né, que nem nossa É galera, aqui eu realmente não tenho sorte com as frutas velho Bom, por enquanto é o que parece né, não tô tendo sorte galera Não tô tendo sorte, porém tem algo que eu quero mostrar pra vocês Eu fui abrir uma fruta aqui só pelo roleplay e acabei pegando a inhame E essa vai ser a fruta que eu vou usar pra fazer o nosso combo Então hoje é o dia que eu vou me despedir da fruta do Enel Sim galera, vou me despedir aqui da fruta do Enel, da Goro Foi uma fruta muito útil, muito útil mesmo Gostei muito de usar ela Ela é muito forte, mas já cansei, não dá mais, não dá mais Eu fiz até esse baú aqui pra colocar todos os meus itens antes de ir de boa noite Porque eu realmente vou me despedir dessa fruta Vai ser só bater naquele Jinbei ali e já era Ai galera, Jinbei não tem haki Aí, achei um cartaz de procurada do Zoro, vou usar ele pra me derrotar É sério que o Jinbei ainda tá tentando me bater, cara? Deixa o Zoro aqui e dá um hit nele O Zoro me dá dano, eu acho É, dá um pouquinho, mas dá dano Agora ele pegou as três espadas, ele vai me dar bem mais dano Aê, valeu Zoro Nossa, olha o que ele tá fazendo com as minhas coisas, mano Maldito Beleza, peguei minhas roupas E agora eu vou pegar o meu XP acumulado que tem aqui Tá, espero que dê 30 XP acumulado aqui, pelo menos Aê, fiquei com 30 O ruim é que meu haki não vai funcionar, mas não tem problema não Tá, vou pegar minhas coisas Tá, eu acho que agora eu já posso começar a montar meu combo, mas antes eu vou a mimir Beleza, galera, agora é o momento que eu vou ensinar pra vocês é como combar aqui na Unifruits Vou precisar de muito dinheiro Vou precisar de um vendedor e comprar uma coisa chamada isso daqui, ó Isso Comprei dois, só pra ver se eu tenho a sorte Peguei Tá, não peguei nada, então não tive sorte Esse aqui eu peguei o olho do Mihawk Tá, o modo do Mihawk dá força 3 e esse meu modo dá força 4 Dá pra ficar com esse modo aqui pra mandar real Mas eu comprei só mais dois, só pra ver a sorte que eu vou ter É, não veio nada e aqui veio Ah, o modo do Kobe Tá, vou ficar com esse daqui, com o Diablo Jump E com o dinheiro que sobrou eu vou comprar alguns cartazes, galera Aí, comprei 3 cartazes Veio o Zoro Veio o Lau E veio outro Zoro Pra fazer mais esse meu combo eu vou precisar usar essas esmeraldas Olha, já tem um Jinbei ali, é com ele que eu preciso falar Falando com o Jinbei, agora o que eu vou fazer? Eu vou trocar... Oh, pode ser legal, hein Pode ser legal, hein Mas enfim, eu vou trocar aqui a minha profissão Vou escolher a profissão de médico, galera Pronto Agora tá praticamente meu combo feito A única coisa que falta é eu comer a minha fruta Vem aí, Ami Aí Meu combo tá praticamente feito, galera Preciso de uma espada forte, eu já tenho aí ouro Preciso daqui da observação Aqui do armamento Ryo Algumas coisas de cura Isso daqui pra casa eu preciso fugir E esses dois poderes Bom, agora eu vou mostrar o resultado disso Já vou usar aqui o meu haki Eu vou colocar o Zoro de Wano Pronto, coloquei o Zoro de Wano Veio aqui Usa esse poder pra ele vir pra cima de mim Agora eu uso o meu haki do rei Ele vai cair Caiu, né? Puxo o Zoro E quando eu puxar o Zoro Eu arrebento ele aqui no combo Sim, galera É praticamente isso pra combar, tá ligado? Só que não tá dando tão certo Porque o meu modo ainda tá fraco Mas é muito fácil você jogar a Diyami E fazer esses combos Seria legal também se eu fizesse com a Ito Mas eu acho que a Diyami já é bem legal pra combar, tá ligado? É uma espada bem massa Que nem o Zodo já pegou aqui E ele não vai arrumar nada Porque eu me afasto dele Faço explodir essa bomba Quando explode Eu ativo esse meu haki aqui Puxo o Zoro Quando o Zoro tá sendo puxado Ele apanha enquanto toma dano na minha fruta E dano meu Praticamente isso, galera Desse jeito aqui eu consigo matar quase todos os mobs que eu encontrar, tá ligado? Eu não vou ter dificuldade alguma O único problema é que o meu modo não é tão forte Então isso daqui pode ser um pouco triste, tá ligado? Toma É, Zoro Foi mal, mano Mas você não vai arrumar nada comigo, cara Você pode ter 13 mil de vida 40 mil de vida Mas desse jeitinho aí, Zoro Hum Essa é a minha técnica aqui Com esse meu combo Tu não vai arrumar nada, Zoro Já era E assim o Zoro vai ser derrotado facilmente Com a Yami e ouro Bom, posso farmar muito com essa estratégia Bom, vamos lá, né? Já era Nosso Brook aqui já não vai arrumar nada, galera Pô, essa tática é muito boa Se meu modo desse mais do que força 4 Esse bicho aqui já era, tá ligado? Se liga Toma Mano, esse combo é muito bom, galera Já era Falou, Brook Nossa, que combo bom, cara Vamos com o Lau O Lau já tem mais vida Então aqui tem que ficar mais ligeiro Toma, Lau Venha Tem que tomar cuidado porque o Lau tem mais vida, galera E ele teleporta Cadê o Lau? Ele já teleportou Pronto Olha lá Ele teleporta e ele escapa, mano O Lau Ele é miserável pra lutar contra, galera Olha É muito apelão esse combo, véi Mano, é muito apelão esse combo, mano O ruim é que o Lau consegue ir até o teleporte, véi O Lau é um dos bichos mais chatos pra derrotar dessa lado A Romana bem é real, véi Já é que eu só precisei usar o hack da observação uma vez E foi agora Pronto, galera Finalmente derrotei o bicho mais chato do mundo, véi Nossa, o Lau é insuportável pra derrotar, véi Galera, esse combo ainda dá pra melhorar muito ainda, véi Pronto, levei o Zoro Mano, é bem apelão, mas dá pra melhorar muito ainda Talvez com 25D Mas antes eu vou fazer algo Aí, eu comprei mais dois Vamos ver De novo do Kobe Ah, veio do Rayling E esse daqui? Outro do Rayling, meu Deus Vamos ver o do Rayling Rayling da força 4 É, também não é tão bom, não Nossa, veio um Shanks e um Luffy Oluf, é importante, hein Rapaziada, eu vou arriscar algo Vou ter que deixar esse Zoro me derrotar Mano, se não der certo, eu só perdi a Yami Mas eu tenho outra estratégia Vou ter que usar todos esses XP's aqui Se não der certo, tá bom, mano Não tem problema Mas eu acho que não vai Tá bom, 100 de vida tá ótimo Agora eu como essa fruta aqui A Ito Ito Só que eu só vou usar esses dois ataques aqui, galera Ativa aqui meu hack de armamento Spawn no Zoro Aqui do Ray Aqui, aqui Já era E arrebenta ele, galera Arrebenta ele Vamos ver se essa estratégia é boa Hum, se pá não é tão boa, não, galera Se pá não é tão boa, não, hein Eu acho que se eu tirar o meu clone, fica bom, talvez Tá, o meu clone saiu Vamos lá, Zoro tá preso Já era Olha aqui, galera Não, essa estratégia é boa Essa estratégia é boa Nossa, essa estratégia é muito boa Ele fica ali em um curto período de tempo Mas nesse curto período de tempo, galera Já dá pra arrebentar E ó, já voltou E ó, se liga Nossa, essa estratégia é boa Galera, essa estratégia é muito boa, mano Nossa, se eu tivesse o modo do Roger Se eu tivesse o modo do Roger, galera Nossa, mano Que estratégia boa, galera Agora sim eu montei um combo legal, mano Nossa, eu vou fazer o haki do reembuído Uh, pra isso eu vou precisar derrotar Luffy Antes eu vou ver se eu consigo colocar a fiação nessa minha espada Vamos ver É, não pegou a fiação É que, infelizmente, o Diablo Jump é meio fraquinho, galera Eu preciso de outro modo Mas eu gostei dessa estratégia Vou spawnar esse outro Zoro Coloco ele aqui Ele tem mil de vida Então aqui ele vai tomar rápido, ó Nossa, olha isso Com o bicho de mil de vida, galera Olha isso Em segundos Tomou rápido Tomou rápido, velho Caraca, ainda dropou Ah, fiação 3 Mas não vai adiantar de muita coisa, não Pera Se aquela pegou a fiação Será que a minha outra não pega? Ah, o Zoro aqui me derrotou daquela vez Então, né, seu engraçadinho Agora tu toma Agora você toma, Zoro Agora você toma, seu engraçadinho Nossa, galera Esse daqui é bem apelãozinho, mano Se eu tivesse um modo útil, velho Se eu tivesse um modo útil Isso daqui ia ser muito apelão, velho Se eu tivesse o olho do Roger Ou a espada do Roger Ou até mesmo o haki do reimbuído Se eu fazer o haki do reimbuído, galera Já era, mano Não tem quem me segura, velho Não tem quem me segura Se liga Nossa, é Roubado, roubado Nossa, é roubado É roubado Muito roubado O ruim é que agora eu não tô de logia, né Então qualquer outro bicho me acerta Depois eu vou comprar muito O negócio dos random olho Pra ver se eu consigo pegar o olho do Roger O olho do Roger ia ser bem útil, tá ligado? Eu vou derrotar esse Luffy Só pra pegar os haki Porque eu vou precisar fazer mais fragmentos haki Vou derrotar o reining Cara, eu vou farmar muito aqui, tá ligado? Eu vou farmar muito Vamos, Luffy Ó, o Luffy não vai aguentar também não, mano Tá, gente Ele tem 5 mil de vida, tá ligado? Ó, o Luffy não vai aguentar Ó a vida dele Indo como água, galera Assim, mano A vida vai literalmente como água, mano Olha isso Aí quando o haki Ó, vai acabar o haki do rei Ó, ele vai sair do haki do rei Olha o que acontece Tá preso Ele saiu do haki do rei e fica preso Tipo, isso é muito roubado, galera Tipo, chega a ser Mano, chega a ser até imoral Olha isso Chega a ser até imoral Olha, ativou aqui a A gear A gear second E tipo Mano, que imoral, galera Que imoral, velho Nossa senhora Eu descobri um combo muito forte aqui, velho Mano, mas é muito imoral uma parada dessa Haki do rei Prende e já começa a arrebentar Se bem que eu tenho ele da ataque de área Mas olha isso Mano, chega a ser muito imoral Aí quando ele sair do haki do rei Eu só prendo ele de novo lá Caraca, mano Que bagulho roubado Sai do haki do rei Tá, fica preso aí, Odem Mano, olha isso Tá, é muito imoral, galera Mano, é muito imoral essa parada, velho Caraca, é muito imoral, mano Olha isso Pra derrotar mob ficou muito fácil agora, velho Tá, fica preso aí, Odem Olha, ele fica preso Papum Vou até deixar ele sair um pouco Aí, ó Calma Aí, ele saiu Vou até subir aqui Arrumar meu inventário, tá ligado Tipo, sem preocupação nenhuma Mesmo ele tentando me acertar lá de cima Sem preocupação nenhuma Me curo Mano, olha que imoral, galera Olha que imoral O Odem Olha que imoral Falou, Odem Me dê o seu laço Por favor Ah, é sério que o Odem Não deu o laço, velho Ai, vou ter que ir atrás de mais o Odem Bom, rapaziada Mas esse foi o combo que eu pensei em fazer E aí, vocês curtiram esse combo? Acharam o combo bom? Qual combo vocês acharam melhor? A da Yami ou a da Ito? Comente aí E comentem mais coisas Pra eu estar fazendo aqui, mano Porque estamos quase chegando No finalzinho da nossa série De One Piece E Querem mais dicas da Oniflitz? Comenta também Comenta também